Pessoal, eu cheguei aqui no moço, a gente dormiu aqui que a gente está bem vindo, vai descarregar só a segunda lá em Navegante. Aí encontrei essa peça aqui com essa moto maravilhosa. Me chamou a atenção porque eu sou, como eu sou gremista, mas não fanática, e essa moto... Imagina esse poço. E aí vi esse rapaz aqui, e eu disse, moço, que maravilha essa tua moto, né? Daí eu falando pra ele, vamos lá tirar uma foto, que é da moto, um solzinho. Daí o que aconteceu? Ele disse que o sonho dele, eu disse, mas como é que pode? A coisa chama outra coisa, como se diz, né? Que é o sonho dele aprender a carreta, né? Eu disse, como é que pode atrair as pessoas que... Eu acho que é a minha luz, eu acho que tanto que eu gosto de ensinar, né? De ajudar. Ah, é verdade. Eu acho que a minha luz vai longe, né? Quem sempre procura beneficiar outras pessoas, isso é uma corrente, né? Olha só, que maravilha. Vem aí meu domingo, né? Mandar um beijo pra esposa, meu nome dela. Beijo, Fabiana, meu amor, tá em casa lá, às vezes o coração apertadinho. Vamos lá. Ah, daqui a pouco eu tô chegando, tá? Tá tranquila, a piscina tá suave hoje. Fabiana, um beijo também, não te conheço, mas um beijo. Grande pessoa, olha só o sonho dele é ser carreteiro. E aí eu mostrei o meu caminhãozinho aqui pra ele, ele disse assim, eu amo ensinar, né? Então é um dom também querer ensinar as pessoas, né? É. Eu disse pra ele, eu tirei a carteira, mas assim, ó, medo de moto. Tirei a carteira, ficou assim, a carteira lá, a letra, né, como se diz, mas não exerço que eu tenha medo. Não, mas o medo é que mantém a gente em pé, né? Mas não... A gente perdeu medo, a gente se extrapola, né? Sim. A gente tem limite, a máquina não tem limite, né? E o que? O caminhão, não, o caminhão, ele tem um pouco, como eu posso dizer... Segurança, né? Ele traz mais segurança, só que se o piloto também do caminhão, não tem o seu limite de pilotar o caminhão, ele também se perde, então o medo, porém, mas as partes faz bem, né? O meu medo da moto, que é o corpo da gente, que é o para-choque, e a gente até, eu acho que assim, a gente é treinado pra dirigir, né? Mas a questão é que os outros não respeitam muito o motoqueiro, né? É, e muitos motociclistas também não sabem o que o caminhoneiro tá fazendo ali na Gabi. Quanto tempo ele tá ali, fora de casa, longe de casa, estresse, cansaço, é as pechadas, é as cozinadas, é a xingada que leva, mas a todos vocês caminhoneiros que fazem esse trabalho maravilhoso, que fazem o nosso Brasil rodar, meu desejo é que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus proteja vocês e prospere a bunda e a vida de vocês. de vocês em tudo que vocês desejam do coração. Mas amei, 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 como é que eu encontro essas pessoas, né? Era pra ser, eu só digo, é Deus, é Deus que bota pessoas boas no meu caminho. E obrigado pelo dia de hoje também, obrigado a Deus, né? Ah, hoje em dia também, amei. E que vocês tenham segurança, que nada aconteça, que tudo esteja bem, que chegue em casa e dê um abraço na Fabiana. No nosso sul é tudo que é bom. E aí, Caco? Então, eu cheguei no Rio Grande do Sul, Caco Barcelos, Rio Grande do Sul, meu piloto, meu amigão. Mas se eu te disser, olha aqui, olha no final, olha aqui, olha no final da minha carreta. Ele vai ver? Vai ver? Vai. Olha só, o que que ele botou na minha carreta? O Caco Barcelos. É, mas a gente só conhece, a gente se conhece. Já fiz vídeo com ele? Caco Barcelos Barcelos, faz sempre track day. Olha só, olha só, que coincidência, que coincidência, que coincidência. Eu acho que dia 28 de julho agora tem track day, né? Ali, ó. Caco Barcelos Barcelos, esse aí. Olha só. Esse? Olha só. É o cara. É o cara, né? E o piloto humilde, um baita profissional, infiníssimo. Foi ele que colou aí, a gente conversou, fizemos um vídeo. O Carlos, abraçou pra ti, viu, mano? Saudades, Deus te abençoe, viu? Olha só, as coincidências da vida, né? Tu tem assim, ele como uma pessoa que ajuda também muita gente, né? É assim, o Carlos, ele é um cara muito humilde, sabe? Sim. Ele é um piloto, já foi campeão. Uh, e humilde, né? Ele é um cara que sabe, ele tem o dom de ensinar. Olha só. Como ele pilota bem, ele sabe o ponto, a segurança do piloto em cima de uma máquina. Ele que me ensinou bem que levanta uma moto de costa pra moto. E aí se as mulheres não tem força pra levantar, porque... Não, tem sim. Aí ele fez de costa assim, levantou a moto pra mostrar. Olha só, Carlos. Carlos, isso aí a gente fina isso. Eu sou de Joinville, sabe? Sim. Me conhece, eu sou Alexandre, de Joinville. A gente conheceu no evento do Águas de Cristo em Porto Alegre em 2015. Estava em Raiabuza, graças a 1.10 ainda. Olha só, que coincidência. E tamo aí, porque amanhã nós chegamos aí em Porto Alegre pra fazer um track day aí. Tá bom? Obrigada, hein? Muito obrigada. Um abração pra tua esposa e pra todos ali. Que Deus acompanhe vocês. Amém. Que chegue todo mundo nas suas casas, nas suas famílias, né? Amém. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.